Hoje você vai aprender a fazer essa deliciosa salada de frutas, fica super cremosa. Vou começar picando os morangos e já vou deixar também na descrição a receita para você. Agora já pega aí uma tigela pequena para colocar o morango dentro. Reserve. Vamos cortar também as uvas verdes, corte ao meio e reserve. Agora a manga. Corte a manga desta forma, como estou fazendo. Agora já vai soltando ela da casca e transfira para uma tigela. Já estou cortando aqui as bananas. Junte toda a banana e coloque em uma tigela grande. Aqui temos três bananas picadas. Agora acrescente na tigela também a mexerica cortada, cortei os gomos ao meio e sem semente. Acrescente um cacho de uva verde, a manga picadinha, 200 gramas de morango, um cacho de uva preta, dois kiwis picados. E agora para dar aquela cremosidade, vamos acrescentar uma caixinha de leite condensado. Acrescente também duas caixinhas de creme de leite. Vou acrescentar também 200 ml de suco de laranja natural. Agora vamos misturar tudo. O suco de laranja você só coloca se já for servir a salada. Se não, esprema o suco de um limão, para não oxidar as frutas. E na hora de servir, aí você acrescenta o suco de laranja. Prontinho, leve para gelar. Eu acostumo deixar 15 minutos no freezer. Olha como fica cremosa. Gente, isso fica uma delícia. Faz aí na sua casa e conta para a gente o que achou. Até amanhã, com mais receita boa para você. Tchau! Tchau!